Boa noite a todos. Vamos dar início à quinta sessão ordinária do segundo período legislativo de 2023. Hoje, dia 22. Vamos dar início ao... Quero dar boa noite a todos aqui presentes, a quem acompanha a gente pelas redes sociais na zona rural, na zona urbana. E vamos dar início ao momento do pequeno expediente com a abertura e leitura da ata anterior. Débora. Ata da quarta reunião ordinária do segundo período legislativo de 2023. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, se possível, eu gostaria que fosse suspensa a leitura da ata. O vereador José Lopes pede dispensa da ata. Em discussão, a dispensa da ata. Não quero discutir. Submeto a votação à dispensa da ata. Quem concordar, fique sentado. Quem discordar, fique de pé. Aprovado. Senhor presidente, demais vereadores, não há correspondências a serem lidas na noite de hoje. Vamos agora adentrar na ordem do dia. Projeto de lei número 53 de 2023, de autoria do Poder Executivo, Ementa. Autoriza o chefe do Executivo Municipal a cessão do direito de uso do espaço público do município para armazenamento dos veículos apreendidos pela 15ª Delegacia Seccional de Belo Jardim e da outras providências. Que caminhar as comissões competentes. Projeto de lei número 54 de 2023, de autoria do Poder Executivo, Ementa. Autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar acordo extrajudicial e da outras providências. Encaminhar as comissões competentes. Senhor presidente, demais vereadores, em tempo, a secretaria registra as ausências dos vereadores Edivaldo Alves Vieira, o soldado Edivaldo, que está com a crise alérgica, e o vereador Marcelino Monteiro, que está no médico com sua filha, que vai fazer uma pequena cirurgia. Vamos agora ao item 3 da pauta. Secretária, por favor. Requerimento número 78 de 2023, de autoria do vereador Joelson Fernandes, deto de Chucuru, solicitando ao prefeito e extensivamente à secretária municipal de Infraestrutura e Urbanismo a reforma na Praça da Alimentação, situada próximo à BR-232, no bairro Coabio. Em discussão. Ninguém quer discutir, submeta a votação. Quem concordar, fique sentado, quem discordar, fique de pé. Aprovado. Voto de pesar de autoria do vereador Euno Andrade da Silva Filho, a família inlutada do senhor Cícero Ramos dos Santos, mais conhecido como Raminho, pelo seu falecimento ocorrido no dia 13 de agosto do corrente ano, em nosso município. O vereador, eu não queria comentar, ou alguém? Boa noite a todos. Quero saudar o senhor presidente, nobre dos colegas vereadores, público presente. É uma satisfação recebê-los hoje nessa sessão. Blogueiros que transmitem a sessão ao vivo. Convintos da Rádio Vitória, meus senhores e minhas senhoras. Eu tive quase como por obrigação de dar esse voto de pesar ao amigo Raminho, que se foi fazendo oito dias hoje. Além de ter sido uma pessoa que convivi com ele lá em infância, moramos na mesma rua durante algum tempo, ali na famosa descida de varejão, sentido a ponte. Ele foi funcionário desta casa, no, se não me engano, de 2008 a 2012. Era uma pessoa alegre, uma pessoa prestativa, irmã da saudosa Dulce Ramos, tá certo? E saudosa memória. Lamentavelmente, foi acometido de uma doença terrível, né? Que todos sabem. O câncer vem matando muita gente, novo e idoso, não tem idade pra ele. e, pelo que ele fez em Belo Jardim, ter passado aqui por nossa casa como servidor, deixou vários amigos, não podia deixar de prestar essa homenagem a ele, nesta noite. Acredito eu, que toda casa também tem a satisfação de fazer essa justa homenagem. Muito obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Doutor Romulo. Senhor presidente, caros colegas, queria dar boa noite ao funcionário da casa, ao povo presente, e agradecer a você, em nome da família, até porque Ramírez era meu primo, muito querido, me pegou de surpresa, infelizmente estava viajando, não pude nem comparecer ao enterro, mas realmente a minha era uma pessoa muito tranquila, muito brincalhão, bom vivão, e, infelizmente, morreu muito novo, e espero que Deus o receba de braços abertos. Muito obrigado, em nome da família aqui, pelo voto de pesar. Mais algum vereador? Eu gostaria de fazer parte, se possível, do voto de pesar, da autoria do senhor, meu filho. Em nome da casa? Concordo plenamente. Mais algum vereador? Queria comentar? Submeta a votação. Quem concordar, fique sentado, quem discordar, fique de pé. Aprovado. Vamos dar início, o segundo momento, do bloco das solicitações verbais. Algum vereador? Cláudio. Uma palavra, vereador, e eu no filho. Senhor presidente, quero usar, neste momento, a tribuna, nesse horário que me é concedido, nas solicitações verbais, de uma prerrogativa que temos como vereador, mas de um assunto que já foi por demais debatido há pouco mais de, se não me engano, três meses, em relação ao abastecimento d'água do distrito de Serra do Vento. A população de Serra do Vento não suporta a forma como a Compesa vem fazendo a programação de abastecimento daquela vila. Porque não existe justificativo, nem no campo operacional, porque existe a adutora, a água é do lado da barragem de Itabocas, a melhor água de Belo Jardim, sem sombra de dúvida, está sangrando a barragem, se perdendo água, mas, estão ficando lá 15, 20 dias sem água com a população, com a água na porta de casa. Eu falei para o pessoal que me procurou e me pediu para que fizesse esse pronunciamento que além do requerimento que eu estou fazendo hoje, nessa data, amanhã eu vou pessoalmente conversar com o gerente regional para saber dar justificativo por que essa situação. em épocas passadas, todos vocês sabem, todo Belo Jardim conhece, a CELP, quando era um estatal, tinha seus desmandos, o mau atendimento, os reclamos eram muitos, faltava energia em um bairro, passava dois, três dias, coisa simples. tinha energia para vender, mas não era zelosa com o produto que vendia, porque a cada minuto que uma rua passa sem energia, a empresa deixa de faturar. E assim, a CELP fez tanto isso que terminou sendo privatizada. hoje, pertence ao grupo espanhol Iberdola, que está de parabéns, todos diziam, não, vai ser uma desgraça, etc., a energia vai subir demais, não preste, tudo o contrário, energia de boa qualidade, serviço de boa qualidade, e cobrando preço justo. Hoje, você tem uma queda de energia na sua rua, você liga para a CELP, ela prontamente, já que é uma hora e meia, a energia chega. E às vezes chega até antes, às vezes passa um pouquinho a mais, mas chega. Então, é uma empresa que se preza, que sabe vender seu produto, não permite que o servidor seja, como se disse, cochilante, que deixe de fazer as coisas, que trabalhe mal, que comete desídia, não, ou trabalha na CELP, como deve trabalhar, ou produz, ou não se cria, é admitido. No passado, era diferente, era tudo debaixo do tapete, os erros foram tão grandes, que ela foi privatizada. A Compesa, está indo no mesmo caminho, tenente, você sabe disso, o povo do Serra do Vento deve lhe cobrar também, Thales. A Compesa, está nesse mesmo caminho, ela é uma forte candidata a ser privatizada. Mas ela está pedindo para ser, não é que alguém esteja interessado porque quer ganhar dinheiro com ela, não. Ela não honra, ela não sabe ganhar dinheiro, tem um produto, não sabe vender. Há 10 anos, 12 anos passados, eu fiz um projeto do Bola 2 para o Tago e 69 casas, tudo pronto. O cara disse, vai para o Recife pegar o dinheiro, eu digo, vai te lascar, pô. O que é que eu tenho a ver em pegar dinheiro no Recife? Se o dinheiro é todinho que entra aqui, vou levar vocês, eu faço, eu ainda estou fazendo meu trabalho como vereador de botar água aqui para o povo e vocês cobrarem. Agora eu ir para o Recife atrás de dinheiro, se vire, o projeto morreu. Até hoje. Estão botando de gambiarra, uma casinha ali, puxando de um cano, enfim, é uma empresa que não se dá o respeito, meu amigo, nem respeita o povo de Belo Jardim, nem respeita o povo de São Paulo. Vereador, me conceda uma parte. Duas, três mil, pode falar. Se acalma, vereador. Cumprimentos cordiais a todos, gostaria de cumprimentar Paulo Júnior, grande amigo, lá da Vila Bela e Vila Raiz. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, realmente o senhor está coberto de razão, mas ainda tem coisas até piores. Imagine um cano passar cem metros de uma vila e faltar água. É o caso da Vila Raiz. O município manda toda semana muitos caminhões de água que poderiam estar abastecendo as glébulas rurais do nosso município. A gente vê aqui em Belo Jardim, injustificável, todas as ruas passam até oito, nove dias. Ou seja, os bairros mais distantes ainda piores, passam a situação de mais de um mês. Ali por trás, o Alto Limpo, por exemplo, ali por trás da antiga Belo Vel, está certo? É de cortar coração. Ou seja, uma cidade onde tem 35 com 18 com um milhão. Hoje eu ia 35 com 18 quase 55 milhões de metros cúbicos. E está faltando água nas torneiras. Realmente, eu sou contra a privatização, mas geralmente é irresponsável a direção. Eu não digo o gerente aqui que com prestejo às vezes que a gente o convida, o Rafael tem prestado, mas a situação é feia. Então, eu gostaria de fosse acrescentado ao seu requerimento também ao problema da Vila Raiz, principalmente e também da cidade. Gostaria também de me associar ao seu requerimento. Muito obrigado. Mais algum vereador deseja? Uma palavra, Dallos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. e saudar aos que também nos assistem pelos blogs que retransmitem esta sessão e os que nos ouvem através da rádio. Eu gostaria, vereador Iuro, de reforçar suas palavras e compactuo do mesmo sentimento de Vossa Excelência, sentimento de revolta e acrescento também um sentimento de angústia porque nós, quando vamos conversar com a população, principalmente da zona rural, eu estive no mês passado em Serra do Vento conversando com moradores de ruas que estão sofrendo sem abastecimento, a gente se sente impotente do ponto de vista do cargo que nós ocupamos e de não termos Belarquim na condição de resolver. Cobramos aqui na casa através das nossas proposições, enviamos ofício, vamos conversar com a equipe da Compesa, porém, a resposta que nós recebemos é muito parecida com a que foi dada pelo gerente da Compesa ao ser questionado pelos vereadores aqui presentes. Grande parte do que é necessário para se resolver não estar sob a responsabilidade dele e dos seus subalternos. Então, fica difícil. Fica difícil porque fica jogando para quem está em cima e quem está na ponta é quem está sofrendo. Não sei, não vou afirmar com essa propriedade se a privatização da Compesa vai ser boa ou vai ser ruim. eu tenho minhas reticências. Eu acredito que é um serviço público ofertado ainda que o contribuinte tenha que pagar esse valor simbólico e sendo privatizado como vai ficar? Essa empresa que for gerir vai ter que lucrar. Ninguém vai assumir uma situação dessa se não for para ter lucro. Aí eu me pergunto, vereador Wilo, sendo privatizada quem vier assumir a Compesa vai precisar levar água a muitos lugares que não estão chegando. E isso tem um custo. Então, se essa empresa vai precisar lucrar, quem é que vai pagar essa conta? É o governo do Estado? Não. Quem vai pagar essa conta são os contribuintes. Então, se hoje se paga uma taxa de quase R$ 60,00, vai se pagar quanto agora, vereador Zé Lopes? Entende? Pode-se ter, não é a garantia, pode-se ter uma melhor oferta de serviço, uma melhor qualidade de água, ter a água na torneira todos os dias, mas isso não quer dizer que o contribuinte vai continuar pagando o que já está pagando, ou menos do que isso? Muito pelo contrário, Arthur, a tendência é que se paga um valor maior. Um exemplo claro é a Neoenergia. A gente ainda chama CELP, mas é Neoenergia. Qual a conta de energia, senhor presidente, que é barata? E a CELP foi privatizada, alegando que iria melhorar o serviço, melhorar a oferta, mas também paralelo a isso se aumentou o valor cobrado. Tem gente hoje escolhendo se paga a internet, a energia, a conta de água, o bujão de gás, essa é a realidade. Então, eu não sei se é o melhor caminho, a privatização, a concessão, não sei. É preciso ser feito um estudo muito técnico. agora, um fato... Me conceda uma parte, senhor vereador. Eu sou contrário à privatização, está certo? Isso é... Alguns, a gente vê aí situações da Companhia Siderúrgica Nacional, está certo? Um patrimônio altíssimo aí, ninguém sabe, do Vale do Rio Doce, que em termos de melhoria para o país, eu não vejo essas vantagens todas, está certo? A CELP tem essa conta barata aí, mas é subsídio do governo federal. Então, eu não concordo. O que deve ser feito imediato, está certo? É uma boa administração. Então, a gente vê aí Banco do Brasil, Caixa Econômica, que é economia mista, mas onde o governo federal é detentor do percentual maior, mais de 50% das ações, está certo? E é bem administrada, a gente vê os correios, não é privatizado, é bem administrado. Então, é relativo, no meu ponto de vista, é relativo, está certo? Eu acredito que tem empresas, empresas privadas, está certo? Bem administrada e também tem empresas como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, a BNDES, está certo? Que é bem administrada também. Muito obrigado. verdade, 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 vereador. Vossa Excelência tem toda razão. Agora, hoje, nós não temos essa administração da Compesa. Então, é muito cedo para fazer juízo de valor sobre a atual governadora, ela está aí com oito meses de administração, eu acho que é cedo, mas eu acredito, como o vereador Zé Guri gosta sempre de bater na tecla, já era momento, vereador, da gente ver uma mudança, nem que seja inicial. Não se tem a certeza ainda de quem vai assumir a Compesa, de quem vai ficar no cargo, especula-se aí uma indicação de um partido que recentemente aderiu, não sabe se vai ser um técnico, um político, enfim. Então, eu espero que mais uma vez esse pedido de Vossa Excelência seja analisado, pelo menos com carinho. Resolver, a gente já não está acreditando tanto que vai resolver, mas que seja analisado com carinho, porque quem está sofrendo são inúmeros belos jardinenses, principalmente da zona rural, pela falta de abastecimento de água. Vereador Ninho, gostaria de parabenizar por mais essa cobrança à Compesa. Eu acho que é uma cobrança feita a todos nós, vereadores, inclusive, através da rede social, já recebi cobrança, como se a gente pudesse fazer alguma coisa. Eu só queria lembrar a Vossa Excelência que a gente convidou aqui o representante da Compesa, ele esteve aqui e a gente foi muito duro com ele. Foi muito duro com ele e ele deixou bem claro, bem claro aqui, que a Compesa de Belo Jardim não tem estrutura para atender a população. Então, a gente vai reclamar, vai, mas se não tem estrutura, não se faz bilagre. Então, falta investimento, falta cuidado com o dinheiro que a gente paga e não é barato, não. eu, Thales, de 60 reais é barato, é barato se a água não chega? É caríssimo. Eu queria pagar 120 água chegando, não é? Porque você não paga 60, mas tem que comprar o caminhão-pipa. Então, você não faz consumir ou não? Então, vai ser 200 reais o caminhão-pipa. Então, se for para pagar 60, a água não chegar, eu prefiro que seja privatizada, mas a água chegue. É que a gente tenha o bem, porque é um bem extremamente necessário e a gente não consegue viver sem água. Então, o que a gente quer é que chegue, seja com uma boa administração com a Compesa ou seja privatizando, porque o que não pode é a população continuar sofrendo, como está sofrendo e pagando sem receber o produto. Porque aí é estelionato, a gente está sendo enganado pela Compesa e não é de agora não, não é governo agora não, é de muitos governos, são de muitos governos que a gente está sendo enganado e a gente ainda paga ainda, muita gente paga ainda, taxa de esgoto, que ainda vem incluído na conta de água e a gente não tem esgoto aqui na cidade. A gente sabe que o esgoto da cidade vai para onde? Para o nosso rio Bituri. Essa é a verdade. Então, a gente é enganado pela Compesa há muito tempo e ela presta um péssimo serviço e pelo que eu escutei aqui dele, aqui do rapaz, que não tinha nada a ver, eu acho que até a gente exagerou um pouco na maneira que a gente abordou ele, mas a gente exagerou para provocá-lo mesmo. Ele terminou dizendo aqui, bem claro, que a gente não tem estrutura na cidade para atender. A gente tem água, mas a água não vai chegar na população, porque a gente tem estrutura necessária para poder a água chegar. Então, você tem razão, eu acho que a privatização é uma das possibilidades, não sei se é bom ou se é ruim, mas tem que se estudar. A gente se lembra aqui como era a conta, a conta de telefone, antigamente, um telefone possuía quem era rico. Na minha casa mesmo não tinha, porque a gente não tinha condição de comprar um telefone, uma paleta, e foi privatizado e hoje todo mundo tem um telefone. A CELP hoje presta um bom serviço, presta um bom serviço e eu não acho tão caro, não. E hoje você ainda tem a condição de investir aí um dinheirinho na energia solar e paga bem pequenininho, porque lá em casa hoje eu pago muito pouco na conta de energia. Então, a gente tem que evoluir. O que não pode é a gente ficar esperando por uma coisa que nunca acontece, por uma empresa que recebe muito dinheiro nosso e não presta o serviço, que, felizmente, vive nos enrolar. enrolando, não enrolando o povo de Belo Jardim, não, enrolando o povo de Pernambuco. Qual a palavra, vereador Nilton? Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, as senhoras e senhores que nos assistem aqui em plenário e as senhoras e senhores que nos acompanham através de redes sociais e de rádio. Vereador Euno, nós entendemos, e eu concordo plenamente com as queixas que são feitas, porque nós que andamos por Belo Jardim, nós vemos de perto as necessidades da população. E uma das mais gritantes é a necessidade por água. e é um bem que é indispensável para todos. E nós precisamos, sim, de fato, cobrar a Compesa e ao governo estadual, de modo geral, seja ele quem for, seja qual for a administração, porque é uma companhia pública que presta um serviço de grande relevância. Nós sabemos quando falta água nas torneiras, quando não tem mais água nenhuma, como nós já passamos aqui nessas duas últimas décadas, situações muito complicadas com água, nós sabemos como, de fato, é caro. Nós chegamos, eu acredito que no início de 2017, aqui em plena seca, um caminhão-pipa d'água chegou a ser vendido por 500 reais. Então, não é pouco 56 reais a tarifa agora, de 6 metros cúbicos, se eu não me engano. Mas, se nós formos observar como é caro, de fato, quando não temos água na torneira, de jeito nenhum e precisamos comprar, nós compramos mil litros de água por 50 reais. Então, tudo isso é muito ruim para a população. Agora, eu discordo, eu sou totalmente contra a privatização e eu acredito que levarmos um discurso, e esse discurso tem sido muito difundido pelos governos aí Brasil afora, porque a intenção dos governantes tem sido exatamente vender o patrimônio público para botar um dinheiro em caixa e fazer política e deixar a população à mercê da iniciativa privada, que nem sempre é tão bom quanto a gente imagina. Eu lembro, até o final dos anos 90, de fato, possuir um telefone era coisa de gente rica. Era muito caro comprar uma linha telefônica. E foi, após a privatização das telecomunicações, houve um avanço nesse passo e hoje todos aqui, acredito que todos aqui estão com o celular, tem o celular. mas se nós observarmos, não chegou em todo canto. Do mesmo jeito que nós vamos na zona rural e vemos muitos lugares que não tem água, também não tem telefone. As pessoas até têm um aparelho, mas ali naquela localidade não tem sinal. Então, após mais de 20 anos de privatização, também não ficou universal, não. A gente sai daqui para a Incaruaru e às vezes a gente não percebe que isso é uma falha. A gente sai daqui para a Incaruaru e no meio do caminho a gente fica sem sinal de telefone. A gente vai para qualquer lugar e fica sem telefone também. Então, essa privatização foi boa para que todo mundo pudesse passar a ser um consumidor e ter o serviço. Isso aí não se discute, mas, de fato, até hoje não chegou em todos os lugares. E há localidades onde só existe uma companhia telefônica atuando. Aqui mesmo nós temos aqui os distritos que, para celular, nós só temos uma única companhia. Então, nós também ficamos reféns dessa companhia. Ou a gente, todo mundo de lá usa o serviço dessa única empresa de telefonia ou não tem telefone. Então, não existe essa liberdade toda. E a gente tem que usar lá a tarifa que ela cobrar. Em relação à água, o que nós precisamos enquanto cidadãos, enquanto políticos, é exigir, de fato, uma governança com responsabilidade nas companhias. Durante muitos anos, eu já falei isso aqui em outras oportunidades, não se construiu reservatórios de água nas cidades ao redor do que foi feito. Levou-se água, era mais fácil levar um cano, uma adutora, do Bituri para as cidades do entorno. E com o crescimento dessas cidades, o Bituri não deu mais conta de abastecer diariamente toda essa população. Construíram-se outras barragens, como a barragem Pedro Moura Júnior, que é do Ipujuca, a barragem de Itabocas, mas também não se expandiu o tratamento de água. E hoje nós temos um gargalo que está sendo trabalhado para se resolver, mas temos os mananciais cheios e transbordando, mas ainda não se atingiu a capacidade suficiente para tratar a água todos os dias para essa população toda, que é estimada mais de 200 mil pessoas que são atendidas pelo sistema Bituri. Então, o que nós precisamos é exigir que acabe-se a politicagem com a companhia, porque é a companhia de água e esgoto. e nós nem temos de fato as redes de esgoto. Está sendo tentado em algumas cidades a estar se colocando, mas aqui em Belo Jardim uma parte já foi canalizada lá para a estação de tratamento, a grande parte não. E à medida que as unidades consumidoras vão sendo ligadas ao sistema de esgoto, a tarifa dobra, porque hoje quando a gente paga 56, paga a tarifa de água. e quando liga a unidade consumidora na rede de esgoto, na rede coletora de esgoto, vem mais uma taxa, ou seja, dobra. Então, quando se está aí, eu vejo uma campanha maciça para que a população aceite de bom grado sem questionar a privatização da Compesa. E nós precisamos questionar sim, porque a Compesa é uma empresa muito grande que tem ali um patrimônio público muito grande que precisa ser bem gerenciado, que nós precisamos exigir de fato é que acaba essa politicagem e aí eu preciso abrir também um parênteses aqui. Quando eu chego e vejo que em várias localidades de Belo Jardim não tem água, mas aí eu vou ali, eu, enquanto político, vou ali na vila tal, quando eu tenho eleitorado e peço a água para lá, eu estou fazendo politicagem também. Então, isso acontece aqui, acontece nas cidades vizinhas, acontece em nível estadual e a gente precisa brigar para que isso acabe, para que o serviço de água seja realmente universalizado, sem precisar entregar uma empresa rica, como é a Compesa, que é um patrimônio grande do povo de Pernambuco, a iniciativa privada. Eu acho que o caminho não é por aí, eu posso também estar equivocado, mas eu acho que simplesmente dizer, ah, privatizar resolve, para termos ideia, nos últimos 20 anos, no mundo todo, 312 cidades que tinham privatizado os serviços de água, reestatizaram, entre elas, a capital da Alemanha, Berlim, e a capital da França, Paris. Será que é porque eles não sabem que privatizar é melhor? Não, eles privatizaram, não deu certo, voltaram para a administração do Estado, porque o que precisa é um gerenciamento bom. Quando a gente diz é melhor vender, a gente está dizendo o quê? que se alguém comprar vai administrar bem, e por que a gente não exige que seja bem administrado agora, que é um patrimônio público, é dinheiro nosso. Então, eu acho que é por aí, o requerimento é justo, porque nós temos aí nossa população para todos os lados da cidade, tem comunidades inteiras aí sem água, pessoas que veem a água passar a 100 metros de sua casa e não tem isso, e se for lá e furar o cano, vai preso. Então, é gritante isso, são distorções que precisam ser resolvidas, mas eu acredito que o discurso da privatização não é o caminho, esse é o discurso de quem quer vender e de quem tem dinheiro para comprar e lucrar muito com isso, porque como já foi dito aqui, quando a iniciativa privada for levar a água lá para a vila e tal, toda a encarnação, o serviço todinho vai ser cobrado dos consumidores, tanto daqueles que vão receber a água quanto de nós, que também vamos ter que dividir, a empresa não vai ser boazinha e botar do próprio bolso de quem comprou por obra e graça para o BNES, ele vai cobrar sim, porque a iniciativa privada é isso, para cada real que bota lá tem que tirar muitos reais de lucro. Então, parabéns pelo requerimento, se eu puder me associar também eu farei, mas queria registrar aqui a minha posição contrária à privatização da Compesa. Muito obrigado. Bem, algum realhador que ele comentar? não, o senhor, pronto, agora eu vou concluir. Bem, bem, eu, na minha fala, falei o seguinte, a Compesa, ela está pedindo para ser privatizada, como aconteceu com a CELP. Por quê? A CELP, ela, teve seus problemas, mas, ela tinha, muita gente com os olhos voltados para ela, porque o estudo que foi feito, a viabilidade de aquisição é grande, então, apareceu o pretendente para adquirir. Agora, a Compesa, por mais que se fale, vamos, tem que dar um tempo para administrar, quantos anos faz? Faz 27 anos que eu sou vereador e é de pior a pior a situação da Compesa. Então, que tempo é esse? Eu não falei que era para a gente fazer um movimento para privatizar a Compesa. Ela está pedindo pelo Dirmando, rapaz, é uma vergonha, estoura um cano ali onde eu e Romulo moram, passa cinco dias quando tem água, um cano estourado no meio da rua, a gente liga, é mesmo que um cachorro está ligando. Ninguém ouve, deixa para lá, a rua fica inudada, é uma esculhambação total. Ela está pedindo para ser privatizada, mas sabe quando é que ela vai ser privatizada? Nunca. Porque ela não tem viabilidade, Romulo. O gerente, não, não é isso não, o gerente falou aqui que só tinha 14 municípios superavitários, os demais eram tudo carentes, o que quer dizer isso? Pernambuco tem 185 municípios, se não me engano. Os 14 sustentam os demais, entendeu? Então, quem é o cara, o empresário que quer comprar um negócio desse? Não tem futuro, só que aguentar o governo mesmo, que é bola de neve, por isso que quando tem um problema aqui, que um vereador requer um projeto para uma comunidade, vá para o Recife atrás de dinheiro lá, por quê? Porque o dinheiro que a gente apura aqui dava tranquilamente para você resolver os problemas daqui, mas não é para tapar buraco, de eu ter sido dito por um gerente aqui. Tapar buraco. Aí ninguém vai ser privatizada não, porque ninguém vai investir num dólar furado, não existe. O requerimento que eu fiz foi para que ela se dê o respeito, já que tem uma barragem dentro de Serra do Vento e bota de água pelo menos uma vez por semana lá. mas estão usando a de tabocas, entendeu? É. Isso é a vergonha, rapaz. Agora amanhã o cara vai me dizer a verdade do que está acontecendo para na próxima sessão eu falar aqui o que foi que ele disse. Apenas é esse o esclarecimento e desejo boa sorte para o povo do Serra do Vento. Vou lutar para que essa situação se resolva. Então, obrigado, senhor presidente. Antes de colocar em votação eu gostaria também de comentar essa semana passada tive numa reunião com um dos diretores da Compesa vereador Claudemir e uma e algumas pessoas do sítio Nossa Senhora Aparecida conhecido por Cavalo Morto nessa reunião algumas pessoas e nessa reunião teve um representante lá da da Compesa a gente passou a situação que Cavalo Morto eu acredito que umas 15 a 20 casas não tem água de jeito nenhum e tem uma parcela daquele campo a chegar ali perto da Rua de Chorão interessante chega a água quando chove é engraçado chega a água quando chove é ou se não e enche lá um reservatório de alguém que tem uma certa condição e o cara fecha e depois chega a água em cima é uma situação mas o mais que me deixou naquele momento chateado que eu ouvi as palavras do vereador e ele está certíssimo realmente fazer um discurso nesse nível para a Compesa porque a população é que sofre e se a gente não falar aqui vai achar que está tudo certo tudo em paz e esse funcionário ele disse que tem 10 anos de Compesa e ele disse que não sabia dessa situação de cavalo morto eu disse meu amigo depois você nunca foi olhar porque o gerente já foi todos já foi vários requerimentos aqui outros vereadores já fez a gente já fez requerimento eu já levei requerimento junto com outra demanda que a gente tinha aqui também o escritório da Compesa fechou para uma reforma e não deu satisfação ao povo botou lá para a barragem eu vi doutor gente indo de cadeira de roda para ser atendido lá e quando chegar lá um péssimo atendimento e isso a gente reclamou mandou ofício não recebe nem ofício de volta com resposta não tem nem um um por cento de respeito que a gente tem por eles eles não tem pela gente e a gente não quer respeito né pela gente que respeita o povo do Belo Jardim e nessa reunião um dos diretores disse que não sabia o problema de cavalo morto isso me deixou muito chateado eu disse realmente o senhor não conhece o Belo Jardim o senhor passou esse tempo todo aqui não sei o que o senhor fazendo eu me alterei mesmo eu disse um monte de coisa com ele porque a população que estava ali estava ouvindo aquilo estava o biscoito também na reunião e a gente eu disse eu provo ao senhor e vamos fazer uma visita a gente foi fazer uma visita ele viu a situação o que ele opinou de fazer de imediato foi colocar uma caixa de 5 mil litros para abastecer eles abasteceram e depois eu acho que eles têm também problema de abastecimento a prefeitura também abastecer certo essa caixa mas que de imediato ia colocar a caixa realmente na reunião ele disse que ia resolver o problema de cavalo morto quando a gente fez a visita que chegou lá 3 horas da tarde ele olhou para um canto olhou para outro disse rapaz não é muito fácil não foi lá embaixo assim onde tinha uma casa de um senhor e viu a água lá na casa do cidadão disse essa água aqui é irregular essa água é irregular está vindo de onde eu disse meu amigo se o cidadão teve coragem de puxar sua água seja de onde for para puxar para sua casa eu acho que você deveria parabenizar ele que ele mostrou que ali tem água e uma comunidade mais em cima distância de 30 metros aí ele disse é um absurdo tem água nessa casa e não tem nas outras a gente tem que cortar essa eu disse pelo amor de Deus meu amigo se o cara descobriu que aqui tem água ele botou na casa dele e por que não fazer pegar 30 metros de cano e botar na casa dos outros e o senhor dá uma dica de colocar uma caixa de 5 mil litros quer dizer o discurso naquela reunião o vereador Claudio me presenciou estava muito bonito para ser verdade sabe eu sabia que isso era o discurso ele fez uma defesa como se a empresa fosse do pai dele está entendendo ele fez uma defesa com a empresa eu disse meu amigo o senhor é efetivo o senhor é contratado eu não sei por que essa defesa não é do seu pai essa empresa não meu amigo e aqui ninguém está gravando não eu acho que o senhor tem que falar a verdade para o povo falar que realmente acontece isso porque o povo vem sofrendo muitos anos ali a parte de puxa para a igrejinha ela vem com a encanação de Senharó nunca faltou água já essa parte de baixo tem essa situação quer dizer não só o cavalo morto como raiz e outras regiões a gente vê realmente como foi convidado o João Rafael para essa casa teve um discurso mesmo e perguntas pesadas contra ele porque ou nós dava aquela resposta ou achava ou o povo poderia achar que nós era convivente do que tudo que vem acontecendo teve uma hora que eu fiquei tão chateado que eu perguntei a ele daqui a pouco o senhor não vai conhecer o problema da rua Garamuz que Belo Jardim só fala nessa rua aí ele disse não, a gente sabe que tem muitos problemas não sei o que aí ele baixou um pouquinho o tom a gente continuou a reunião fizemos a visita ele viu que não era fácil resolver o problema do dia para a noite e é dessa forma que a gente tem que fazer defender o povo chegar aqui na câmara falar mesmo o senhor está de parabéns vereador trazer essa demanda hoje de Serra do Vento e cada um trazer a demanda de onde representa cada vereador aqui o senhor está de parabéns logo o vereador queira comentar ninguém queira comentar eu colocar em votação quem concordar fique sentado quem discordar fique de pé aprovado mais algum vereador pela ordem vereador Lino segundo expediente isso senhor presidente senhores vereadores público presente imprensa blogueiros e a todos que nos acompanham através das redes sociais senhor presidente fazer aqui um requerimento requerimento este que já foi feito não em sessões anteriores mas em anos anteriores que é vergonhoso um simples caso de saneamento já faz mais de dois anos que as pessoas da localidade estão sofrendo inclusive foi encaminhado aqui um videozinho vê aí André se tem como chegar ela é curta acredito vinte e poucos segundos veja aí vamos lá vamos tentar olha a situação dessa rua gente que vergonha gestão que vergonha Gilvando isso é um absurdo uma falta de respeito com o povo da nossa cidade mais de dois anos agora vejam o lixo o mato aí é inseto é ratazana é tudo que não presta dentro desses matos aí você diz cadê as casas ali lá observem aí está as casas dá uma olhada dois anos os bolos já foram feitos os bolos porque dois aniversários então gente a gente já pediu aqui esse requerimento a gente já cobrou vou lembrar a rua a secretaria de obra é a rua João Faustino Ferreira entre a rua João Faustino e a rua a rua José Romildo Cordeiro isso aí é no loteamento Zezinho Faustino isso aí é uma covardia falta de respeito falta de amor falta de carinho falta de andar pela cidade que só anda quando é para pedir voto porque até agora eu não vejo o gestor nos bairros de carente eu vejo o gestor mostrando os espaços públicos praças mostrando o trem que não é trem é metrô a não ser que eu eu não enxergo muito bem mas eu acho que aquilo é um metrô então pessoal vamos parar de aumentar vamos andar um pouquinho mais vamos mostrar a realidade dos belos jardinentes vamos mostrar a decadência aí das partes periféricas da cidade que são esquecidas vamos mostrar que realmente a gestão não está cumprindo com seus compromissos o pessoal está sofrendo dezenas de famílias na rua citada a rua João Faustino dois anos Tales o pessoal com esgoto na porta isso é um dos maiores atos isso é um crime rapaz falta de amor só vai lá pedir voto eu teria vergonha de ir numa rua dessa pedir um voto deixar o povo sofrendo com cerca de 15, 20 metros de manilhas a céu aberto o povo completando aniversário do esgoto aí quando a gente fala aqui a gente é ruim a gente não presta fala demais e o que a gente está fazendo aqui se a gente não pode defender os interesses do povo da nossa cidade então reintero esse requerimento que já foi feito lá atrás em nome daquelas famílias critéria você moradora que nos caminhou aí essa denúncia nossa parte aqui está sendo feita já foi feito lá atrás esse pedido nós só estamos reiterando agora cabe ao gestor passe para o pessoal da rua todas as casas tem que tomar esse conhecimento não é os vereadores aqui que vai comprar manilha que vai levar aí uma acredito que deve ser uma retroescavadeira para fazer a limpeza do local quem tem que fazer isso é a gestão o vereador ou suplente que chegar dizendo que é ele está mentindo o nosso trabalho aqui é requerer e solicitar acaba o gestor fazer falta mais amor prefeito sem mais seu presidente continua em discussão com a palavra vereador Thales senhor presidente eu queria reforçar as palavras do novo vereador Lila e dizer Lila que esse exemplo que vossa excelência citou é apenas um de tantos outros que nós estamos acostumados a ver na belo jardim de verdade a belo jardim que o povo vive é muito diferente da belo jardim que é vendida nas redes sociais de prefeito nas redes sociais de prefeito é belo jardim nas maravilhas e na vida real como o vereador Lila gosta de citar é belo jardim na merda esgoto a céu aberto falta de saneamento calçamento nem se fala agora Lila pergunte aos moradores dessa rua se o IPTU não chegou pergunte aos moradores desse logradouro se o IPTU desse ano não veio mais caro que o do ano passado pergunte a esses moradores qual foi a última vez que o prefeito passou lá ele que distante que anda belo jardim que percorre toda a cidade faça esse desafio vereador faça esse desafio aqui em plenário chama o prefeito até sexta-feira ver se ele vai lá nessa rua com vossa excelência ele não vai ele só vai aonde lhe convém essa é a verdade uma secretaria de infraestrutura inoperante dois anos a rua com o mesmo problema três anos da rua lugar nenhum vai fazer uma secretária que ao invés de estar preocupada com a sua pasta vive interferindo nas outras secretarias dizendo quem entra e quem sai para trabalhar aquela não é a prefeita de fato prefeito de direito não resolve e a de fato também não então vossa excelência lança esse desafio aqui em plenário se o prefeito vai ter a coragem de ir com vossa excelência até a rua conversar com os moradores eu garanto que ninguém vai atirar pedra nele lá pode até ser criticado e cobrado eu acredito isso vai acontecer agora eu garanto prefeito que ninguém vai atirar uma pedra no senhor ninguém vai dizer nem que o senhor é feio agora resolva o problema um problema aparentemente simples o vereador está cobrando aí não é nem o calçamento está passando longe o vereador quer que resolva só o problema do saneamento qual o bicho de sete cabeças tem dinheiro para tudo nessa prefeitura tem dinheiro para comprar lanche para as secretarias teve dinheiro para transportar aquele trem trem não metrô como vossa excelência bem lembrou é 140 mil reais só o transporte viu e é porque foi uma doação imagina se não fosse dinheiro para comprar um carro novo para o prefeito andar vai sair vai sair essa semana vai sair um vídeo bem bonitinho para o povo Belo Jardim começar entender né cadê o novo hospital o dinheiro que foi gasto com o projeto arquitetônico aí o prefeito querer pousar de coitado fazendo protesto na frente da prefeitura obrigando os funcionários a estar presente tinha contratado ali que não estava nem entendendo o que era que estava sendo protestado tem vereador que não sabe nem o que era que estava fazendo ali essa é a verdade e o prefeito chorando lamentando receita Gilvando ser bom no bom é fácil eu quero ver ser bom no ruim você não tem nevo para isso né está só começando ele disse numa reunião Lila uma reunião que teve com os suplentes né que ele pensa que não vaza na mesma hora a gente fica sabendo de tudo os próprios suplentes é quem liga para a gente para contar é ele disse numa reunião da reunião vereador que segurou folha e fornecedor até onde tinha de dar agora não garante mais né nessa reunião também ele disse que não ia aceitar se criar chapinha né mas teve suplente lá que se manifestou disse que se não tiver chapinha prefere não ser candidato né bateu muito em mim no vereador Rômulo né chamou a gente por nome tudinho do mundo próximas reuniões que eu vou fazer prefeito com seus vereadores seus suplentes manda colocar o celular na cestinha porque depois vaza tudo tudo que o senhor fala vaza os informantes vem trazer para a gente então eu espero vereador que vossa excelência seja feliz nesse pleito possa lograr êxito e quem sabe a prefeita de direito esteja assistindo essa sessão e se sensibilize não com vossa excelência mas com os moradores desta rua que estão literalmente na merda como vossa excelência eu gosto sempre de citar muito obrigado em discussão só para completar seu presidente como o vereador Thales dizou fazer o desafio para o próprio prefeito caso não queira ir comigo por eu ser de oposição fica ruim para a sua imagem quem andar comigo não fica ruim para a imagem de nenhum político disse eu tenho certeza é os meninos da base se eu tenho nove vereadores aqui para lhe acompanhar serão muito bem recebidos tenho certeza que as pessoas da rua citada não vai lhe maltratar e nem lhe atirar pedra o que eles vão cobrar é os direitos deles que estão sendo violados por muito tempo faça isso não deixe esses dois anos se transformar em quatro em oito que eu acredito que é o que o senhor espera vai prometer novamente caso seja reeleito será uma promessa de campanha fazer vinte ou trinta metros de saneamento então o senhor não é obrigado comigo mas se vossa excelência prefeito me chamar eu vou pode ter certeza irei não no seu carro irei a pé o senhor me espera lá ajudou o antigo Barreiros é de Faustino que o senhor sabe onde é sem mais senhor presidente mais alguém queira discutir uma palavra vereador doutor Rom senhor presidente caros colegas Lila o que você faz aí toda semana a gente reclama aqui mas infelizmente o pessoal de vez de pegar o problema e tentar resolver eles preferem falar mal da gente dizer que a gente persegue o governo que a gente fica falando mal que a gente é errado que a gente é pura maldade contra o governo a gente nunca faz nada pelo povo até o que a gente cobra aqui esse sofrimento que você mostrou aí a gente está contra o governo a gente não está pelo povo essa é a visão do governo quem tem uma visão dessa jamais se coloca à disposição para resolver a situação da cidade porque não é colocando debaixo do tapete que a gente resolve os problemas da população pelo contrário e isso eu aprendi com o Eduardo Campos saudoso Eduardo Campos nas reuniões que ele fazia de segurança pública ele dizia a gente tem que colocar o problema para o povo saber qual é o problema de violência de Pernambuco qual é o problema se morrer 20 a gente tem que dizer que morreu 20 a gente não vai esconder dizer que morreu 10 não o povo tem que saber o tamanho do problema e a gente só vai resolver o problema da população de segurança se a gente reconhecer que existe o problema e aqui tem o problema mas o prefeito acha que não tem o problema como é que vai se resolver como é que vai se dar o primeiro passo então para isso aí vem a política da maquiagem vamos aqui pelo menos ao redor da casa dele aqui que ele mora na Siqueira Campos vamos aqui ao meu redor transformar o município no melhor do mundo é o país das maravilhas o país de Alice e eu não vou andar mais pelo canto de um porque quando eu andar o pessoal vai me mostrar a realidade da periferia e eu não tenho e eu não tenho como resolver porque eu não reconheço o problema essa é a verdade infelizmente não é só desse governo não de muitos governos do interior de Pernambuco a gente chega em várias cidades e é a mesma coisa o prefeito fica fazendo aquela maquiagem enquanto faz uma festa né para enrolar a população e se manter no poder mas os verdadeiros problemas não existem planejamento e não exige o primeiro passo e não existe o primeiro passo para tentar resolvê-los então é muito difícil assim acreditar que isso vai ser resolvido porque há duas semanas e meia atrás mais ou menos o prefeito depois de tomar uma lapadinha né que é uma coisa habitual e é problema dele ele foi fazer um discurso na inauguração e ele disse que ia ter dinheiro para calçar 150 ruas que o município era cheio de dinheiro que ia fazer que ia acontecer aí 15 dias depois ele chama todo mundo da prefeitura inclusive os colegas vereadores para dizer que não tem dinheiro aí eu pergunto qual é a verdade seu prefeito naquele discurso lá que estava cheio de dinheiro que ia fazer ia acontecer ou agora que está devendo ele mesmo reconhece que está devendo até os fornecedores então como a gente vai acreditar num governo que não fala a verdade porque ou ele mentiu lá atrás ou ele mentiu agora você não pode dizer que tem dinheiro e dizer que não mentiu então mentiu né então Giovanni aqui com a crítica construtiva reconheça os problemas da cidade e fala a verdade a verdade sempre é o melhor caminho se eu não tenho dinheiro eu não tenho né e vou mostrar o que tem o que vou fazer agora dizer que tem depois dizer que não tem e vai fazer isso aí está enrolando a população e a gente está cheio disso eu acho que nós não todo brasileiro está cheio de político mentiroso está cheio a gente tem que acabar tem que ter um político que fala a verdade a rede não tem dinheiro a dificuldade é grande a gente tem que demitir às vezes sabe tem que cortar na carne para que a rede possa dar o primeiro passo e fazer realmente uma administração de verdade em benefício não de poucos escolhidos não de aliados políticos nem de padrinhos políticos mas sim em benefício da população de Belo Jardim em discussão em discussão ninguém queira discutir sobre o meio da votação quem concorda fique sentado quem discorda fique de pé aprovado mais algum vereador uma palavra ao vereador Thales Bruno senhor presidente e senhores vereadores público aqui presente eu gostaria de apresentar algumas proposições a começar por uma reinteração a um requerimento feito a secretaria de agricultura extensiva ao prefeito para que seja feita a estrada do sítio balança nessa reinteração eu gostaria que o secretário Chagas que tem na medida do possível buscado atender nossos pleitos ele possa voltar ao sítio balança com sua equipe para fazer a conclusão do serviço da linguagem popular fazer o serviço completo lá foi feito um paliativo né para que inclusive pessoas que lá residem ou tem alguma propriedade pudessem se locomover melhor e aproveitar o São João porém as imagens que eu recebi de lá do sítio balança exigem que seja feito um serviço por inteiro né em toda estrada do sítio balança beneficiando não só quem lá tem propriedade mas principalmente aos moradores que tem seu filho matriculado na rede municipal de ensino e precisa pegar o ônibus ou outro tipo de transporte para chegar até a escola para quem precisa ir até a unidade básica de saúde então eu faço essa reinteração ao secretário Chagas e aproveito essa oportunidade aqui inclusive para agradecê-lo pelas vezes em que eu apresentei requerimento nesta casa ou através de um pedido direto quando encontrei ou pelo whatsapp e ele de pronto buscou atender então é um dos poucos secretários desse governo primeiro que ele é atencioso eu acho isso muito importante as vezes a gente não tem condição de resolver 100% mas dar atenção eu acho que isso é primordial na administração pública e ele tem sido muito atencioso acredito não só comigo mas com todos os edis desta casa segundo por dentro das suas possibilidades e condição ele tem buscado resolver e naquelas circunstâncias tenente que ele não tem como resolver ele tem a humildade e a decência de dizer nesse momento nós não temos a condição de realizar então eu acredito que se outros secretários da atual gestão tivessem a postura que o secretário Chagas tem a gestão estaria trabalhando de uma melhor forma então é um pedido e ao mesmo tempo um agradecimento pela atenção que ele tem dado não só aos meus pleitos mas aos pleitos dos colegas desta casa então espero que ele possa olhar com carinho com afinco ele já conhece sua equipe já conhece o problema e que eles possam solucioná-lo definitivamente para beneficiar todos que por ali trafegam muito obrigado em discussão com a palavra o vereador doutor Romo senhor presidente rapidamente eu gostaria somente de reconhecer reconhecer que realmente o secretário Chagas é um homem grande diferente ele vê que quando a gente faz o requerimento aqui a gente não está fazendo também de ser o vereador não sim uma comunidade e ele realmente é o único que tem atendido pelo menos os meus requerimentos os poucos requerimentos que foram atendidos meus Chagas Chagas parabéns sei que você não faz um trabalho melhor porque não lhe dão condições a gente sabe que a verba que chega aí é muito aquém do que realmente você precisa mas mesmo assim muitas vezes colocando até dinheiro do próprio bolso que eu já tomei conhecimento vossa senhoria tem feito um excelente trabalho então parabéns e já falo até que o senhor é o futuro ex-prefeito futuro vice-prefeito aí na chapa eu acho que pelo menos ia melhorar muito aí o governo o senhor aí não como vice-prefeito não até como prefeito da cidade em discussão senhor presidente pela ordem uma palavra vereador tenente eu gostaria vereador Thales que nesse requerimento o senhor acrescentasse o roço ali daquela estrada onde na próxima semana irá ter uma festa lá no distrito de Serra do Vento e eu acho que o companheiro Chagas nosso amigo secretário de agricultura já levou esse ofício para o governo do estado para arrumar os equipamentos para fazer aquelas estradas ali e principalmente também o asfalto ali em alguma parte até Serra do Vento que está realmente para fazer o conserto e eu pediria encarecidamente você acrescentasse aí para que o nobre Chagas visse com carinho até a próxima semana para pelo menos fazer aquele roço na estrada pegando aqui da faculdade até o distrito de Serra do Vento com certeza vereador tenente peço que a secretaria possa acrescentar esse pedido do vereador tenente dentro desse dessa minha proposição e de fato eu lembro quando vossa excelência fez essa solicitação para que seja feita a manutenção da área verde que fica ali ao lado da BR eu estava no sepultamento do amigo Laécio e algumas pessoas estavam ali presentes me abordaram fazendo o mesmo pedido do qual o vereador tenente já tinha trazido e a resposta que eu acredito que o secretário Chagas lhe deu foi a mesma que ele também me deu já tinha encaminhado ao governo do estado quem passa pela BR R232 deve ter visto que foi feita uma limpeza muito grande através de um trator com um braço que fica fazendo toda aquela limpeza então acho que é o ideal ali para para a PE166 porque já não tem banqueta já não existe acostamento então o mato está quase chegando na via de acesso para quem por ali trafega todos os dias e as minhas outras duas proposições senhor presidente direcionado a primeira a Adriana Perboire Rubia Botelho e Karina Veríssimos a primeira gerente do Sesc Belo Jardim e tanto Rubia quanto Karina são empresárias aqui de Belo Jardim no último dia 15 houve o lançamento da agenda de desenvolvimento do grupo agresto mais forte formado por intermédio do programa LIDA liderança para desenvolvimento regional do SEBRAE o documento foi formulado através do trabalho coletivo de representantes do setor empresarial do poder público e da sociedade civil organizada de 11 municípios almejando o crescimento unificado do território do agresto central setentrional e arco verde o evento foi uma forma de requerer o apoio e apresentar aos empresários políticos líderes e representantes do terceiro setor as estratégias e metas que atendessem às demandas e aos desafios para o alcance de um território fortalecido e coeso numa visão de futuro com foco no desenvolvimento sustentável em vários setores então eu gostaria de parabenizar as três belos jardinenses Adriana Rubi e Karina por estarem fazendo parte desse programa de líderes representando Belo Jardim recebi o convite para participar deste importante encontro que aconteceu em Caruaru encontro muito produtivo onde deu para perceber o potencial desses 11 municípios inclusive de Belo Jardim e sobretudo nossa cidade no ecoturismo e que essas lideranças os empresários e a classe política possam se unir no sentido de fortalecer essa pauta importante dos municípios do Agrécio Central e Setentrional então agradeço o convite fiquei muito feliz de poder participar e espero que essa agenda positiva ela possa dar resultados a gente sabe que no curto prazo é muito difícil mas que possa ser uma bandeira carregada pelos municípios para que no médio e longo prazo a gente consiga ver na prática tudo aquilo que nós podemos discutir e ver saindo do papel e a segunda moção de aplauso vai para a imagem cor essa empresa que chega a Belo Jardim de um grupo já consolidado em Maceió com propostas modernas visando facilitar o acesso a serviços de saúde de alta qualidade trazendo para a região procedimentos e exames que até então não existiam aqui em Belo Jardim os belos jardinenses não vão precisar mais se deslocar para Caruaru em busca de exames de imagem despesa transporte alimentação gasto de tempo e os perigos da estrada a empresa imagem cor está trazendo trouxe a primeira tomografia computadorizada para Belo Jardim como serviços de imagem mamografia digital ultrassonografia exames cardiológicos punção biópsias guiadas por imagem e consultas especializadas então mais uma vez faço essa moção na pessoa de Carina Veriz por estar gerindo a imagem cor aqui em Belo Jardim e é mais um empreendimento Pitomba no segmento de saúde onde nossa cidade ainda é muito carente trazendo exames e consultas de média e alta complexidade para que o belo jardinense consiga fazer realizar aqui em nossa cidade não mais tendo que se deslocar muitas vezes para a cidade de Caruaru e a região metropolitana do Recife então fico muito feliz Belo Jardim é quem ganha e externo essas minhas congratulações muito obrigado senhor presidente mais algum vereador queira comentar final 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 vereador zero senhor presidente requer uma mesa depois de ouvir o plenário dentro ainda está em discussão é ainda está em discussão continua mais algum vereador é submeto a votação quem não acordar fique sentado quem discordar fique de pé aprovado quero pedir minhas desculpas senhor presidente senhores vereadores público aqui presente ouvinte da rádio Bituri e a rede social aqui representado por Sileg Jardim Agresti 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 TV senhor presidente a nossa Constituição Federal depois da promulgação de 1988 já tem 126 emendas a nossa Constituição Estadual depois da promulgação já tem 128 emendas nossa lei orgânica que é a lei maior que rege o município de Belo Jardim e os demais municípios cada município tem uma lei orgânica e o nosso regimento interno que rege a parte interna da casa precisa de uma atualização senhor presidente foi feita duas vezes requerimentos para que houvesse uma revisão tanto na lei orgânica como no regimento interno então eu gostaria senhor presidente ou melhor a mesa a mesa diretora desta casa que fosse reativado a comissão do regimento interno desta casa e também fosse reativado a comissão da lei orgânica do município porque existe começa logo a incoerência entre a lei orgânica e o regimento para se ter uma ideia depois da Constituição de 1988 os atos das disposições constitucionais transitórias muitos artigos foram regulamentados precisa também olhar para que faça um serviço na casa para que a gente deixe atualizada para não ficar em determinadas situações o regimento diz uma coisa a lei orgânica diz outra a Constituição estadual diz outra as emendas que foram feitas foram feitas a Constituição federal diz outra então é preciso o quanto antes a gente colocar num papel e fazer as as revisões então eu gostaria nós temos ainda para setembro resto de agosto setembro outubro novembro e dezembro então eu gostaria que fosse reativada as comissões para a revisão das respectivas tanto a lei orgânica como o regimento interno já citado 60 dias prorrogáveis por mais 60 dias muito obrigado senhor presidente quero dizer ao vereador que vamos instalar essa comissão e se alguém quiser comentar e nomear por portaria só já estou adiantando para uma palavra vereador Thales senhor presidente muito salutar o requerimento do vereador Zé Lopes eu lembro que no primeiro período legislativo eu apresentei aqui nesta casa um requerimento muito parecido mas confesso nobre vereador que eu acabei cometendo um equívoco na realidade não foi um equívoco foi uma omissão eu apresentei um requerimento para que se formasse uma comissão de revisão do regimento interno e nós pudemos avançar nesse trabalho inclusive o relatório está pronto o relator inclusive é o vereador Soldado Edivaldo eu estou como presidente porém conversando com o então presidente Zé Lopes na época ele levantou um aspecto importante a necessidade também fazer a revisão da lei orgânica do município então foi criada uma outra comissão que eu não sei de cabeça se era o vereador eu ou não era o presidente não foi eu e aí ficou da gente se reunir acabou passando o período legislativo veio o recesso e não andou então o que eu posso falar Juliano está muito por dentro disso aí é que a de revisão do regimento interno ela está praticamente finalizada eu acho que a gente só precisa agora ter a sintonia de junto com a da lei orgânica a gente identificar os pontos que se alinham não é verdade eu para que de fato como vossa excelência muito bem citou até dezembro a gente resolva isso eu acho que tanto no período em que vossa excelência esteve à frente da presidência como nesses primeiros meses em que o presidente Zeguri conduziu os trabalhos nós já tivemos determinadas situações em que encontramos dificuldades na condução do trabalho seja por o regimento interno tratar de alguma questão que não está batendo com a lei orgânica do município ou até mesmo por omissão tanto na lei orgânica quanto no regimento então eu acho que é importantíssimo que esse requerimento não só seja aprovado senhor presidente mas que vossa excelência pegue realmente na alça do caixão para a gente conduzir isso aí a gente avançou muito não foi eu a gente veio todas as tardes aqui para o anexo e avançamos muito com relação ao regimento interno inclusive um relatório muito bem produzido com o nosso procurador Augusto que nos auxiliou bastante mas realmente vossa excelência foi feliz ao tratar da lei orgânica do município então acho que é momento da gente discutir a lei orgânica que eu acho eu que tem menos pontos do que o regimento interno né José Lopes eu acho que da lei orgânica tem menos pontos do que o regimento interno e acho que e do regimento foi onde a gente mais avançou então eu espero que seja aprovado e que a gente possa andar com essa questão muito obrigado mais algum vereador pois vamos colocar em votação para reativar as comissões as duas comissões que já existem com os mesmos membros com os mesmos membros é em discussão tem quem mais discutir sobre o meio da votação quem concordar fique sentado quem descorta fique de pé aprovado vereador Pitomba boa noite senhor presidente demais vereadores boa noite ao público presente boa noite especial a jovem Iara Santos junto com seus colegas aí de classe né está aqui pela primeira vez seja bem vinda raizeira minha amiga minha leitora é faço um requerimento a secretaria de obras e urbanismo e extensivamente ao prefeito Giovanna Estrela para que seja realizado o complemento e execução do calçamento da Vila do Planalto estive lá hoje de manhã conversando com minha amiga Ana e alguns moradores e o pessoal lembrou bem né que no mês de março salvo engano estivemos lá junto com o prefeito junto com Joedna acompanhando as obras do postinho de saúde que posteriormente foi inaugurado e o prefeito em uma reunião rápida com cerca de 15 moradores que ali estavam nos acompanhando prometeu que o calçamento seria concluído e agora né com esse novo projeto é que o prefeito irá implantar aqui em Belo Jardim nos próximos dias onde não tenho dúvidas que várias ruas na verdade algumas já estão sendo calçadas e agora cerca de 120 ruas irão ser calçadas nos próximos dias então o Planalto tenho certeza que não vai ficar de fora e eu faço esse requerimento para reforçar e pedir a nossa secretária Joedna e também ao prefeito para que a conclusão desse calçamento seja executada muito obrigado em discussão o requerimento vereador Tombo em discussão ninguém queira discutir soubimento a votação quem concordar fique sentado quem discordar fique de pé aprovado com a palavra o vereador doutor Rombo senhor presidente caros colegas gostaria de aproveitar o momento para fazer uma solicitação verbal e um pedido de informação solicitação verbal vem lá de Chucuru né é uma solicitação aqui encaminhada para mim através da minha amiga Maria Velha não gostei de chamar ela de Maria Velha mas é a maneira como ela é conhecida lá em Chucuru a senhora não é velha a senhora é muito nova até e gente muito boa a dona Maria e ela me falou aqui que a gente tivesse o requerimento a secretaria de educação né o prefeito a respeito de um ônibus lá que carrega os alunos do sítio igrejinha para Chucuru né e a informação lá que esse ônibus está conduzindo os estudantes sem né a marcha ré do veículo está funcionando direito então é um problema simples mas que pode causar um acidente muito grave com os alunos lá do sítio igrejinha então seu prefeito secretário eu sei que não se sabe de tudo mas procure saber se é verdade ou pare o ônibus ou coloque outros veículos ou conserta o mais rápido possível para que a gente não consiga que nossos estudantes lá da igrejinha não venha sofrer nenhum tipo de acidente nem mesmo um motorista né e o pedido de informação presidente é a respeito do piso salarial dos enfermeiros na data de hoje o ministério da saúde liberou 7,3 bilhões de reais para serem distribuídos com os estados e os municípios do Brasil para que comece a ser pago o piso nacional da enfermagem né e essa liberação desse dinheiro é para que o piso seja retroativo até o mês de maio então vai chegar o dinheiro aqui no município e eu espero que dessa vez né o dinheiro chegue aos seus verdadeiros merecedores que é que são os nossos funcionários da enfermagem do município é temos uma temos recentemente aí né uma situação onde chegou o dinheiro para os professores e esse dinheiro até hoje não foi repassado em contas aí no negociamento eterno né espero que não vai acontecer a mesma coisa com nossos enfermeiros até porque eles merecem porque recentemente aí arriscaram a vida para poder né atender a todos nós então é um merecimento é um reconhecimento da categoria né que recentemente arriscou a vida pela população de Belo Jardim então um pedido de formação é esse é se realmente o município vai repassar esse direito aos nossos profissionais de saúde e a partir de quando vai ser isso pago então gostaria essa informação do município para que os nossos profissionais de enfermagem né tenham essa notícia concreta né e não sejam novamente né ou também iludribeado pelo governo aí né que sempre atrasa as coisas dele é muito bom de promessa mas na hora de repassar né o dinheiro some e não chega a quem é devido espero Gilvani que pelo menos dessa vez você repasse o dinheiro para os nossos profissionais de enfermagem então era isso senhor presidente e espero que dessa vez seja respondido isso porque o único secretário que responde alguma coisa é Chagas Chagas é o único que responde a gente espero que olha Gilvani não é para responder a mim não é para responder aos profissionais de enfermagem que me cobraram né dê essa boa notícia porque o dinheiro vai chegar aí na conta e não tem como enrolar não que está no jornal do Brasil todinho há mais de 14 horas em discussão o pedido o requerimento e se alguém queira comentar o pedido de informação fica à vontade mais algum vereador queira comentar submeta a votação o requerimento quem concordar fica sentado quem concordar fica de pé e o pedido de informação peço para a secretaria fazer os encaminhamentos legais mais algo vereador pela ordem pela ordem senhor presidente uma palavra vereador autarquia boa noite senhor presidente boa noite demais colega da bancada boa noite ao público presente e a todos que nos acompanham através da rede social esse meu requerimento senhor presidente é direcionado à secretaria de agricultura que seja feito a terraplanagem da vila da barragem até vila taboquinha cito patos serrinha e cito bituri e taboquinha de cima sem mais senhor presidente em discussão de requerimento do vereador autarquia senhor presidente pela ordem a palavra vereador eu gostaria de pedir ao nome vereador autarquia além das estradas que o senhor está pedindo aí peça as vicinais também entendendo porque o senhor está pedindo só a estrada central então as estradas vicinais onde o povo sai para pegar as estradas principais das localidades que o senhor mencionou pronto vereador tenente que seja feito da forma correta e necessária que que dê tudo certo sem mais senhor presidente eu gostaria de relembrar ao nosso amigo que esse requerimento com o mesmo teor foi feito com exceção dos sindicatos por Zé Lopes e de acordo com o regimento nosso regimento o requerimento não pode ser apresentado da mesma sessão legislativa se o senhor quiser parte se o senhor puder fazer parte dou uma reiteração a gente faz em conjunto agora eu acho que a gente tem de observar essa parte está certo porque por isso que é importante a mudança do regimento não é verdade é mudança do regimento então eu gostaria é o maior prazer do mundo de o novo vereador ou o demais vereador de fazer parte a única exceção que tem justamente do sindicato mas foi feito ainda esse ano por mim nesse período legislativo ou melhor no período legislativo anterior está certo mas o período legislativo é diferente de sessão legislativa então eu fiz está certo e é uma honra o senhor fazer parte e gostaria de alertar a nova secretária está certo de observar esse tipo de situação já que está no regimento está certo tem que ser cumprido está certo por isso que é importante a mudança a revisão a revisão do muito obrigado senhor muito obrigado fico feliz Zé Lopes por você já ter feito esse requerimento eu também não tenho conhecimento então fico em reinteração que seja feito o mais rápido possível e também solicitar também as estradas do cito patos como Zé Lopes citou que realmente não tinha sido citado e taboquinha de cima que isso é muito importante e necessita as pessoas lá de taboquinha de cima também vem comentando e vem pedindo que a situação não está boa daquelas estradas mas quando for feito eu creio que vai ser feito todos sem mais senhor presidente em discussão ninguém queira mais discutir submeto a votação quem concordar fique sentado quem descordar fique de pé aprovado vereador tenente senhor presidente eu gostaria de fazer uma reiteração a pedido dos moradores do bairro Tereza Mendonça um do senhor prefeito na campanha e juntamente com a secretária doutora Joedna para que faça a construção da praça já que o prefeito prometeu juntamente com sua equipe e os moradores me pediram para fazer essa reiteração então eu gostaria senhor presidente que o prefeito visse com atenção ali a que era do lazer para aquela comunidade que fizeram lá um mutirão e aqueles mutirões que para enganar não é que na realidade quando você passa ali do calçamento que chega até ali perto da antena é um desmanteiro para chegar ali então mas os moradores me pediram mais essa atenção com relação a praça do Tereza Mendonça senhor presidente em discussão o requerimento vereador tenente com a palavra vereador doutor Romo senhor presidente caros colegas gostaria de me editar a seu requerimento reinteração eu estive presente na promessa eu estive com o prefeito lá acho que agora em outubro vai fazer quatro anos na campanha no dia das crianças lá no dia da nossa senhora e ele no dia da nossa senhora Thales dia da nossa senhora parecida ele prometeu que está devendo ao povo está devendo a nossa senhora então prefeito eu acho que com o dinheiro que nós vamos encaminhar da câmara com certeza no final do ano Boa Céleza podia fazer essa grandeza de agora fazer uma praça lá com Tereza Mendonça porque só fazer para o rico é fácil não fazer agora para os pobres então a gente aqui senhor presidente a gente poderia no próximo dinheiro que a gente encaminhar para lá a gente colocar lá que fosse colocado lá para o Tereza Mendonça porque não porque o bairro pobre não pode ser colocado então vamos vamos destinar esse dinheiro da câmara agora para a periferia para as pessoas necessitadas continua em discussão ninguém quer discutir submeto a votação quem acordar fique sentado quem discordar fique de pé aprovado mais algum vereador vamos dar início ao terceiro momento do grande expediente por fala de ordem de inscrição vereador doutor Romo senhor presidente caros colegas ele até já falou um pouco do que eu vou falar agora eu tomei conhecimento que a semana passada o prefeito Detto fez uma reunião com os futuros candidatos a vereadores suplentes não os vereadores suplentes e lá a primeira coisa que pedi era que não dissesse nada a ninguém que a reunião ficasse secreta que não aconteceu então vários amigos que lá participaram são amigos meus e pouco tempo depois eu recebi algumas ligações eu acho que Itales também e eu fiquei abismado com o teor da reunião o prefeito reunia pessoas para conversar de possíveis candidatos a prefeito e lá falar mal de mim de Itales dizer que ia perseguir que onde tivesse o voto meu ia atrás como se fosse assim o eleitor é um subordinado dele também chega lá vou comprar vou fazer acontecer eu não estou minimamente preocupado com isso eu nunca me preocupei com reeleição nem me preocupo com campanha política graças a Deus acho que sou só dos poucos aqui que não se preocupam com isso e na reunião isso aí foi minha balela uma besteira ele pode falar em qualquer canto falou que tinha problema pessoal comigo com o Itales aí o problema é dele também quem não dorme é ele eu também não vou deixar de dormir nem vou ficar preocupado agora pedir para as pessoas amigas minhas deixar de falar comigo dizer não falo com ele quem for meu amigo não falo com fulano pô eu não faço isso não que fica muito feio e não funcionou não funcionou porque foram eles que me falaram e graças a Deus pela amizade que eu tenho com alguns há mais de 20 anos eles disseram que jamais por motivo político nenhum estejam lá de lá ou lá de cá vão deixar de ser meus amigos então obrigado ao pessoal não vou dizer o nome para não poder ser outros perseguidos ou até sei lá expus como eu fui lá do grupo de forma de forma de respeitosa sem qualquer tipo de consideração então vou dizer não é feio não é muito feio eu acho que você é pequena a política de Belo Jardim você é pequena o relacionamento entre as pessoas de Belo Jardim eu jamais irei chegar nem do meu filho e dizer que não dê um bom dia uma boa noite a fulano A fulano B que eu não faço na minha vida isso eu não faço na minha vida uma perseguição contra ninguém tem o mesmo problema pessoal com ele ele vive lá eu vivo cá mas jamais vou ficar por aí nem falando mal dele pelas costas porque eu não falo pelas costas quando eu falo eu falo aqui e quando eu falo eu falo bem claro e sempre falo quando eu falo aqui você nunca virou xingar ninguém aqui chamar de ladrão nem nada eu falo dos problemas da cidade porque o povo me cobra e eu não falo nada aqui que não seja verdade não seja verdade o povo me cobra é verdade e eu somente como representante do povo estou aqui para poder cobrar para cobrar e dizer a verdade às vezes dói porque a verdade dói quando a pessoa não está aberta não está aberta para ouvir críticas críticas e o administrador que não escuta críticas ele está fadado ao insucesso e o pior a viver muito mal porque ele não consegue dormir de noite então o administrador tem que receber críticas quantas críticas eu já recebi na minha vida e recebo até hoje eu simplesmente escuto aquelas que foram construtivas e eu vejo que realmente eu estou errado eu tento consertar e aquelas que foram ofensa ou essas besteiras aí que acontecem vai entrar num vídeo e sair no outro e eu vou apenas dar uma boa risada e vou contar essas histórias meus amigos então não faça isso não porque é muito feio graças a Deus eu tenho muitos amigos aí no governo também e olha muitos muitos funcionários pessoas que até às vezes falam comigo escondido na rua chega num cantinho aí se eu gosto muito do senhor estou com o senhor aí normal a gente na política tem pessoas que gostam da gente e tem pessoas que não gostam tem pessoas que votam e tem pessoas que não votam isso é normal o que a gente não pode é ficar usando o cargo de prefeito para poder querer jogar pessoas contra outras pessoas contra adversários políticos adversários políticos até porque eu não tenho desejo mal nenhum a vossa excelência pode ter certeza disso eu não desejo mal nenhum se eu desejar algum mal eu quero que recaia sobre mim pode ter certeza peça a Deus que recaia sobre mim se eu desejo algum mal e olha que tem jeito do seu governo pessoas que andam com você de noite que estão torcendo que aconteça o pior aconteça o pior né eu escuto algumas pessoas já me falaram pelo que falaram aí são pessoas aí que lhe desejam a morte né problema de saúde não sei o que que vai acontecer que não sei o que são pessoas que vivem aí né desejando a sua morte para que o vice assuma porque são amigos do vice ou são amigos do sei de que ou acha que vai ter uma oportunidade de não ir no governo eu jamais faria isso pelo contrário eu quero que vossa excelência tenha saúde e sim que a gente ganhe eleição a gente ganhe eleição de forma democrática e aí sim aí é uma questão de política não de desejar mal as pessoas então não lhe desejo mal vou rezar que vossa excelência tenha saúde até para poder aguentar a grande derrota que o senhor vai ter no próximo ano vereador Thales Bruno senhor presidente senhores vereadores público aqui presente me utilizo desse tempo regimental para falar novamente um assunto mencionado pelo vereador Rômulo e dizer Rômulo e ao povo do Belo Jardim que um governo que é formado por pessoas que até pouco tempo estavam contra ele é natural que haja vazamento de informação traição insatisfação né hoje quem está com o governo com o prefeito estava contra ele até pouco tempo né aí ninguém sabe que está de verdade se não está se é oba-oba se é mentira mas como vossa excelência me citou alguns amigos nossos insatisfeitos inclusive com a gestão nos passa essas informações né do que é conversado do que é tratado nessas reuniões e eu lamento que o prefeito esteja preocupado comigo e com vossa excelência quando ele deveria estar preocupado com o Belo Jardim né não se preocupe comigo nem com o vereador Rômulo prefeito da nossa parte eu falar por mim acho que de Rômulo também nenhum mal vai lhe acontecer se depender da gente viu o mal que eu desejo ao senhor é que o senhor governe bem Belo Jardim tenha muita saúde e viva bem eu sou muito cristão para desejar o mal de uma pessoa porque eu sei que depois volta contra mim né e não precisa eu morrer para pagar não o que eu fizer de mal eu vou pagar em vida né toda pessoa então eu espero que ele vá se preocupar em governar Belo Jardim né ao invés de estar preocupado comigo com o vereador Rômulo o que mais a gente vai lhe fazer eu acho que aqui a gente está fazendo o bem para ele que a gente está lhe alertando é preferível os que lhe criticam para lhe corrigir do que os que lhe bajulam para lhe corromper lembre-se dessa frase viu é melhor os que lhe criticam para lhe corrigir do que os que lhe bajulam para lhe corromper então agradeço só esses amigos né que sempre está mantendo a gente informado do que está acontecendo das reuniões do que é conversado né eu estou blindado quem tem Deus no coração está blindado eu tenho Deus e a Virgem Maria que me cobre então eu estou muito tranquilo com relação a isso quem anda com Jesus Cristo no coração não tem o que temer pode vir pode vir eu não tenho medo de vocês e o povo está vendo certo mas saindo um pouco desse assunto e entrando num tema que foi muito debatido e está sendo muito polêmico nas redes sociais com relação a uma enquete feita pela prefeitura do Belo Jardim sobre uma possível mudança senhores vereadores do brasão e da bandeira do Belo Jardim eu acho Paulo que a prefeitura não tem mais problema ou a prefeitura não tem mais o que fazer em Belo Jardim né gente passando fome povo sem receber cesta básica não sabe nem quem é o secretário de ação social imagine ir lá buscar cesta básica né faz até o cadastro agora entre fazer o cadastro e receber são situações totalmente distintas ruas sem saneamento e calçamento mas o IPTU chegou e mais caro certo começou a se mostrar o que é que acontece no hospital de Belo Jardim né porque boa parte da imprensa não pode mostrar então algumas independências estão começando a mostrar e a Belo Jardim de verdade é diferente da Belo Jardim que é vendida na rede social do prefeito aí ao invés da prefeitura estar preocupada com esses problemas e tantos outros ela está preocupada em fazer enquete para saber o que é que acham do novo brasão e da nova bandeira da prefeitura Tiago era só o que faltava né eu acho que primeiro antes antes de querer mudar o brasão e a bandeira e a bandeira do Belo Jardim é para se fazer um trabalho dentro das escolas com a sociedade para dizer primeiro o significado da bandeira do brasão e do hino de Belo Jardim que pouca gente sabe disso nós temos aqui uma lei municipal de autoria de um vereador que trata sobre a história de Belo Jardim ser abordada na sala de aula na semana em que a cidade celebra sua emancipação política aí boa parte da população não sabe o significado da bandeira e do brasão aí vem com uma nova bandeira um novo brasão que até duas horas atrás não tinha significado Lila quando eu fui gravar um vídeo explicando o significado da bandeira de Belo Jardim atual e desse brasão aí atual aí eu fui questionar certo vocês estão fazendo uma alteração querem mexer na bandeira querem mexer no brasão agora significa o que essa mexida que vocês estão fazendo quem fez isso aí não se sabe quem fez quem é o autor se é o prefeito se foi um secretário se foi um artista plástico não se sabe ainda se foi Van Gogh se foi Tarsila do Amaral eu não sei que fez essa nova bandeira e esse novo brasão aí fizeram uma enquete está levando uma surra porque o povo de Belo Jardim boa parte apesar de não conhecê-lo a história da bandeira e do brasão mas estão votando na enquete para que permaneça esse brasão e essa bandeira porque tirar a bandeira do Belo Jardim e o brasão é mexer na história da cidade vai mexer na história da cidade bandeira do Belo Jardim foi criada na gestão de Pedro Moura Júnior quando ele foi prefeito guri ele assumiu em 1936 e o brasão foi criado em 23 de abril de 1977 na gestão de Fábio Galvão por doutor Alberico Batista e doutor Zé Osório de Saudosa Memória avô do nosso amigo Mauro Jorge e tem todo um significado o verde na bandeira significando as matas o rio Bituri e suas nascentes o lírio que era uma flor presente em Belo Jardim ainda é o brasão aqui como vocês podem ver está aí na marquinha da transmissão as três bolinhas significando os distritos o leão representando Pernambuco os ramos o café e o tomate produzido pelos agricultores belo jardinenses né a pomba representando a paz as indústrias o rio Bituri cortando ali e embaixo 11 de setembro de 1928 é o dia da emancipação política de Belo Jardim aí vai acabar com isso vai rasgar a história é só chegar fazer o enquete aprovar não é assim que funciona aonde o povo foi consultado né aonde o povo foi consultado até onde eu sei tem que vir um projeto para cá né se eu estiver entendendo ainda de legislação né tem que vir um projeto para cá se for para modificar a bandeira o brasão talvez mude o hino e o nome de Belo Jardim né talvez não sei se mexe tanto nesse governo isso é uma vergonha tanta coisa para vocês se preocuparem tanta coisa para fazer aí eu faço uma pergunta vereador Lila foi submetida um brasão e uma bandeira para apreciação da população aí se outra pessoa se um belo jardinense comum um cidadão belo jardinense quiser apresentar um modelo de bandeira de brasão a prefeitura vai fazer enquete será será que se um aluno da rede municipal de ensino desenhar uma bandeira de Belo Jardim que ele acha que representa a cidade ou um novo brasão será que a prefeitura vai fazer uma enquete talvez faça depois de eu falar né porque eu questionei no vídeo que eu fiz qual era o significado do brasão e da bandeira depois que eu soltei o vídeo não deu 20 minutos aí foram explicar o significado do brasão Lila é um lema positivista muito atual para o momento que a gente está vivendo ordem e trabalho muito atual para o momento que Belo Jardim vive um lema positivista muito atual né vão procurar o que fazer vão trabalhar pelo povo de Belo Jardim vão cuidar dos mais carentes dos mais simples dos mais humildes da zona rural dos bairros que estão esquecidos está preocupado com bandeira e com brasão aonde o povo de Belo Jardim chega que vê esse brasão e vê a bandeira sabe que é a cidade da gente para que mexer vocês não estão mexendo com brasão e com bandeira não vocês querem mexer com a história de Belo Jardim isso passou pelo crivo de quem foi aprovado por quem para ir para o enquete é só fazer o enquete e aprovar aí eu já sei daqui a pouco vai vir uma conversa mole está sendo submetida a votação a apreciação é o enquete aí eu quero saber se outras pessoas for fazer uma bandeira e um brasão se vai ser submetido no enquete também pela prefeitura essa foi boa essa foi boa senhores vereadores essa foi muito boa senhor presidente então vou lutar aqui se acontecer dessa bizarrice vier para plenário através de um projeto para ser submetida a discussão e votação eu vou defender esse brasão e essa bandeira vereador vou lutar mais um minuto vou concluir eu vou defender e acho que meus colegas aqui também porque isso representa a história de Belo Jardim foi feita por Belo Jardinense pessoas que aqui moraram pegaram o sentimento da população para fazer a bandeira e o brasão eu não sei nem quem é o idealizador dessa nova eu não sei não sei sinceramente agradeço senhor presidente Ademir dos Santos Lila senhor presidente vou aqui utilizar aqui o tempo a mim caber para poder levar o conhecimento dos belos jardinenses aquilo que a gente escuta aí nos departamentos públicos e até nas ruas de Belo Jardim que nos preocupa bastante eu estive no centro social e comecei a observar a laser setor de RG o quanto aquele pessoal os funcionários públicos às vezes fica constrangido devido algumas pessoas que não conhecem não tem as informações pela questão do RG porque a gente sabe que tem uma quantia que é atendido diariamente e que o equipamento que se dispõe hoje não é suficiente para fazer mais do que o que eles fazem e aí o funcionário sofre as pessoas não tem o conhecimento está faltando a gestão explicar principalmente as pessoas ligadas à Secretaria de Ação Social e aí fica aquele em paz os funcionários escutando boas e boas as pessoas cobram os seus direitos mas também não sabem que eles são limitados o pessoal que trabalha e aí fica a pergunta por que que o município não resolve essa situação por que o município não busca comprar esse kit euno que é tão barato para que possa se elaborar sem cédula de RG por dia e resolver e as pessoas que procuraram o serviço ter seu problema resolvido de uma vez para todas qual é o problema um kit de 37 mil reais menos de 38 mil reais eu faria até uma sugestão melhor senhor presidente a gente nessa casa aqui é de costume o primo pobre socorrer o primo rico se doa dinheiro para a praça semana passada aprovamos um projeto aqui nessa casa colocado por vossa excelência doamos um carro para o conselho tutelar seria importante vossa excelência colocar na mesa esse projeto para que a mesa diretora dessa casa pudesse se dispor de 37 mil reais e fazer o bem aos belos jardinenses fazer os bem a toda aquela criança aquele idoso aquele adolescente que hoje vereador tenente uma criança com dois anos já tira sério o DRG e aí nós sabe que a cada dez anos elas são trocadas tem pessoas que trocam duas vezes por ano porque perde belamente se rasca lava-se uma roupa com ela no bolso a minha mesmo está só o projeto então não é bicho de mil cabeças senhor presidente eu acho que vereador nenhum seu sugestão que não é requerimento que a hora dos requerimentos já passou porque aí a gente vê esse problema se acabar de uma vez em nossa cidade não se passa constrangimento do funcionário público não passa constrangimento as pessoas que procuram a gente sabe que a preferência vossa excelência tem conhecimento muitos não tem mas é da criança e do idoso eles tem preferencial e às vezes fica ali 30, 40 pessoas numa fila e não é atendida acha até que tem ali pensamento de algumas pessoas que é um um modo de de dribles políticos colocar quem eles querem que não é verdade a gente sabe que é feito através de agendamento pela internet através de um site como também por ficha chega pessoas lá duas horas da manhã uma hora e não consegue zelope mas não sabe que muitas vezes o sistema cai aquele pessoal daquele dia aquelas 30 pessoas já fica para o outro dia ultimamente ficou aí cerca acredito que mais de 10 dias sem o sistema e aí o que é que acontece isso aí vai só acumulando então dentro do do acredito que vossa excelência aí dentro da sua dignidade dentro do seu respeito da moral que vossa excelência tem pelo povo da nossa cidade acredito que o senhor vai elaborar esse projeto e vai mandar para a mesa diretora e será acatada por toda a casa sem mais senhor presidente o vereador Lila realmente é um problema que melhorou muito o atendimento mas precisa desse equipamento eu estive conversando com alguns funcionários desse kit que é computador máquina para tirar foto é tudo e realmente não conversei sobre esse assunto com o secretário de assistência social Ildo para saber se tinha uma previsão de compra ou como é que estava mas depois que eu tiver a resposta dele quem sabe a gente faz uma reserva e quem sabe pode ser até atendido daqui para dezembro vamos ver como é que vai andar a organização sei que vereador tem uns que pedem calçamento saneamento vamos fazer uma reserva para isso o senhor está falando sobre esse kit que eu também já tinha conversado com alguns funcionários realmente Belo Jardim é grande necessita desse kit e vamos eu vou ouvir primeiro o secretário para ver se tem uma previsão de compra se não tiver eu acredito que pela organização dele ele vai dar uma resposta satisfatória para essa casa eu vou procurar saber e também trago para o senhor senhor presidente dê esse presente aos belos jardinenses eu lhe faço essa proposta não precisa conversar com o secretário acredito que o senhor acredito que o senhor levando esse presente não precisa nem conversar com o secretário essa casa aqui vai votar sem o mínimo problema veja vereador nós temos um planejamento na casa para se fazer o elevador que para atender cadeirantes a sensibilidade tem projetos aqui também muitos relevantes e importantes para o nosso município a gente não pode com um prédio novo que tem aí terceiro andar vai ter três paradas realmente um prédio novo sem ter o acesso a sensibilidade como a gente quer fazer no nosso município já a felicitação já teve empresa que ganhou a licitação e a gente não pode sair do nosso planejamento que tem uma importância para o nosso município para outra necessidade aí eu vou conversar primeiro com o secretário depois eu lhe dou uma resposta vereador Eulandrade da Silva Filho senhor presidente demais vereadores público presente comentando alguma coisa nesse segundo momento na hora da fala livre eu pontuei dois assuntos para iniciar a minha fala a princípio eu quero agradecer a secretaria da agricultura pelos pleitos que foram solicitados por mim semana passada e que na última quarta-feira tive a satisfação de fazer a limpeza de um barreiro de um pessoal no sítio de bola 1 foi executado duas vezes e ficou muito bom o biscoito sempre muito solisto e atencioso quanto das pitições nossas e a aração de terra também em duas glebas de terra de agricultores da região do bola 1 e bola 2 então quero agradecer os prestes do secretário Chagas que sempre tem bem solisto quando pleiteamos não só os vereadores da base como foi dito aqui por os que me antecederam que ele é atencioso e cumpre e atende a não ser quando não tenha condições é muito importante isso aí e em segundo lugar eu quero me reportar sobre a conservação das estradas que liga Belo Jardim a São Bento do 1 no final de semana fui fazer um curso no estado de Alagoas e percorri praticamente 170 quilômetros em estrada boa de Lagedo a Maceió onde passamos por o município de Ibateguara passamos por Canhotinho passamos por Quipapá Palmeira dos Índios Messias e as estradas todas elas com pavimentação sem comentários muito boa sinalizada e bem conservada lamentavelmente quando retornamos que saímos de Lagedo pegando São Bento para chegar em Belo Jardim é um Deus nos acuda tem buracos que se o motorista não estiver atento ele acaba o veículo comete um acidente e tem um prejuízo incalculável agora eu pergunto como é que pode outros municípios por aí bem menos próspero do que São Bento do Una sem representatividade o asfalto mesmo sendo uma PE é de primeira qualidade e aqui bem próximo de nossa cidade uma deputada estadual com todo respeito a senhora Débora Almeida muito amiga e levantou a bandeira da governadora Raquel Lira onde seu pai tem e desenvolve uma das maiores produções de ovo do Nordeste e do Brasil permite que o departamento de estradas e rodais sequer venha ali fazer uma restauração nos buracos porque Belarquino não gasta mais de duas caçambas de asfalto para pontuar 15 ou 20 buracos grandes que começam ali na subida do exército e vai parar depois da granja de Rio do Ferraz e aproximadamente mais outros setores lá chegando já no sítio caiana pegando as empresas de Zé de Almeida então eu fico meditando e matutando como é que existe esse desprezo por parte do governo do estado se aquela região deu uma votação expressiva à governadora tem uma deputada estadual que desenvolve uma atividade marcante e não toma nenhuma providência então eu não entendo mais o que é que pode ser feito assunto esse que não é de minha competência não porque eu sou um parlamentar municipal eu não sou um deputado mas já que os deputados que são imbuídos de poderes e mandatos e não faz eu estou fazendo a sua vez estou alertando que se preocupe porque daqui a um ano tem eleição do prefeito e aquele tráfego ali tanto viaja e se locomove pessoas de Belo Jardim a São Bento como de São Bento a Belo Jardim e vice-versa está literalmente abandonado está entregue ao caos total então usei esse segundo expediente na fala livre para lamentar essa triste situação que encontra a PE que liga Belo Jardim a São Bento Muito obrigado senhor presidente Joios Fernandes de Araújo Dedo Boa noite senhor presidente demais vereadores e a todos que nos acompanham através da rádio Bituri das redes sociais e ao público presente mais uma notícia boa para Chucuru a gente vai levando hoje aos moradores do nosso distrito que amanhã provavelmente se dará início a pavimentação asfáltica em algumas ruas lá de Chucuru eu fiz esse requerimento há poucos dias atrás fiz novamente a reinteração cobrando pedindo ao prefeito Gilvando como ele tinha prometido assim também como o deputado Antônio Coelho deputado Mendonça Filho que fosse executada a pavimentação asfáltica lá no distrito de Chucuru fizemos de quatro ruas Manuel Pereira Praça José Justino de Oliveira Romão Rodrigues e Bela Vista de início será atendido apenas duas ruas mas o prefeito também prometeu que irá futuramente fazer a pavimentação asfalta das outras que nós solicitamos então agradecer ao prefeito por estar cumprindo com sua promessa mais uma promessa já foi calçada algumas ruas lá em Chucuru há pouco tempo atrás também a Bulandeira e agora será executada a pavimentação asfalto então agradecer ao prefeito Ivan da secretária Joedna ao deputado Mendonça Filho e também ao deputado Antônio Coelho em nome do povo de Chucuru sem mais senhor presidente vereador tenente José Lopes dispensa Nilton senhorinho quero não tendo mais vereador para falar quero agradecer aqui a todos pela presença do meu pai da minha família nossos amigos aqui Marcelo Belarquino Joma a imprensa do nosso município os funcionários dessa casa ao povo da zona rural que está ouvindo a gente especial o pessoal do Campo Novo água fria volta do rio Chucuru e Raiz ao povo de Santo Antônio Coab 2 e 3 ao povo da nossa cidade quero convidar para a próxima sessão terça-feira dia 29 às 8 horas da noite o mesmo horário de sempre e que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe